Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca achei que eu fosse falar nesse canal. O vídeo de hoje é sobre tênis. E pra isso eu trouxe essa pessoinha aqui. Antes de começar esse vídeo, então se inscreva no canal, deixa seu like pra mais vídeos assim e também deixa nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui. Beleza? Então bora. Pra quem não me conhece, me chamo Maiara Chagas, meu canal. Esse aqui é meu namorado. O Du? O Du, o Edu ou o Duardo. Sim, depende de que ponto do canal você está chegando. Hoje a gente trouxe um assunto que pra mim é um assunto muito novo. Pra você talvez seja um pouco novo, mas não tão novo. Ainda novo pra mim. É, né? Que são tênis. Eu nunca me importei com a marca ou com qualquer coisa assim. Mas eu me peguei pensando em algumas coisas ultimamente, ainda mais sobre tênis. Porque esse senhorzinho aqui anda pesquisando muito sobre esse assunto. Então acho que é por isso que a gente trouxe pra cá. Pra debater um pouco mais sobre. Eu comprei um Air Jordan. E o meu é o Midi Barely Rose. Mas eu comprei esse tênis. Eu posso falar que eu fui um pouco poser? Influenciada? Influenciada. Porque eu sempre falei muito mal do Jordan. Eu falava aquele tênis feio. De basquete. Aquele tênis não sei o quê. Eu fiz de basquete. Parece tênis de palhaço, porque tudo vermelho. Não foi? Eu falava muito por isso pra você. Mas peraí. Antes não... Não só você. Fui muito classificada. Sim. Mas pra vocês entenderem um pouco mais sobre tênis. Eu vou deixar o Eduardo explicar um pouquinho mais a história de tênis pra ele. De onde que veio. E a gente mostra o tênis dele. Pra vocês terem uma noção do que é um Air Jordan. Pra quem não conhece, foi uma parceria com o Marco Jordan e a Nike. Os tênis Jordan foi toda a linha que foi inspirada no Jordan pra ele jogar basquete. Todos são originais. Mas o que tem a sigla OG, que é OG... É o clássico raiz. Não, não é o clássico raiz. Ai, eu tô tudo errada. É que são as cores utilizadas que o Jordan usava no time de basquete dele. Então era o preto e vermelho e o branco. Ah, entendi. Por isso que são essas cores. E por isso que o meu, ele tem a sigla OG. Falando um pouco sobre o midi, que é o que você tem. Ele é um tênis de entrada no mercado. Que foi lançado com preço mais acessível. Com cores diversas. O high também tem. O high, o midi e o low. São os três modelos. Os dois tipos. O high é tipo mais da canela, médio e o baixinho. É, o midi um pouco, um pouco. Se não me engano, um centímetro ou baixo. É, pouca coisa. E o low é o baixinho mesmo. Então tem pra todos os gostos, tem pra todas as cores. Eu nunca fui uma pessoa oficiada em tênis. E tipo, foi. Sempre usei, tipo, o basicão. Tanto que eu não tenho tanto cuidado que o Eduardo tem. É engraçado, porque os meus sapatos, eles ficam tudo numa gaveta gigante, cheio de sapato. E o Eduardo é todos arrumadinhos. Aí tem... Sabe aquele negócio que vem dentro do tênis, pro tênis não amassar? Quando você compra todos os tênis dele, tá arrumadinho com isso dentro. Eu sempre prezei muito pelos meus tênis. E pelo... Independente se fosse de marca ou não. Eu sempre prezei, sempre limpei, sempre deixei muito bem organizado. E isso é uma coisa minha. É uma qualidade do Eduardo. Não é questão do tênis. Até com roupa eu faço isso. Sim. Eu não. Mas em relação aos tênis, eu tenho um carinho um pouco mais especial. Porque eu gosto muito de tênis, sempre gostei. E hoje eu tenho pesquisado um pouco mais. Aqui na Europa acaba sendo um pouco mais acessível pra gente comprar. Tem mais opção também. Então eu tenho uma entrada mais de cabeça nesse mercado. Nesse mundo do sneaker. Esse é o mais caro que você tem. Esse é o mais caro que eu tenho. Antes do Eduardo mostrar o tênis, eu quero falar uma coisa. Eu nem sabia que existia, né? Até eu começar a ver um pouco mais esse mercado. As pessoas que são desse mundo de tênis, eles não misturam, por exemplo, Nike com Adidas. Eu achei isso, tipo... Eu usaria tranquilamente Nike e Adidas se eu não soubesse. Mas aí alguém me falou e eu fico, tipo assim... É tipo tomar uma coca no copo da Pepsi. É tipo tomar uma Stella na garrafa da Heineken, sabe? Tipo, é muita concorrência de frente. É, realmente as coisas não casam. Eu acho que cada qual com o seu, então... Se eu não soubesse, se eu não soubesse, eu usaria tranquilamente. Porque tipo, ai, eu tenho uma calça super legal da Adidas. Eu vou pôr com o meu tênis Air Jordan. Mas hoje eu não consigo, tipo... Não, eu não vou usar isso, meu Deus. Cada marca tem sua história, né? Então daí você vai meio que atropelando tudo. Não tem problema não se as pessoas gostam de usar misturado. Cada um tem o seu quadacol. E que se sinta bem com o que tá usando. Vou mostrar a primeira do Eduardo. Vai, moza. Mostra, é seu. Tem uma diferença entre a caixa do Air Jordan High e a do Midi. A do Midi vem com essa caixa e a do High vem com essa caixa. É padrão. As caixas são padronizadas. Mais uma coisa. Por exemplo, o meu é mais novo. Mais novo de mercado. A linha desse meu é mais nova. Então, por exemplo, aqui tem código de barra. Tem, tipo, as informações, o número de série. Enfim, tem várias informações aqui do meu tênis. E o seu não tem esse código de barra, esse QR Code. É, o meu é um pouco mais antigo. Então, ele tem aqui o código de barra, tudo. Tem as informações, mas não tem o QR Code. Tem muita gente vendendo esses tênis. Muita gente. Então, pesquisa quando você for comprar. Porque tem muita gente vendendo tênis... Falso. Falso pelo preço do original. Pelo preço do original. Ou até mesmo vendendo o preço muito abaixo. Acho que no Brasil deve estar valendo em torno de R$1.500. Tá. O tênis está valendo R$1.500 e você encontra ganhando por R$800. Tem alguma coisa errada? Então, tipo assim, pesquise. Porque normalmente a média de um tênis no mid, no site da Nike, normalmente sai por R$800. A Nike teve ajuste e foi pra R$1.100. Então, você não vai encontrar um tênis desse no mercado por R$900. R$900. Se você encontrar, pode ser que você encontre por um revendedor que seja de confiança. Que pegou naquela época com a Nike e tá colocando só o preço dele ali em cima do resale. Mas, gente, as pessoas não vendem esses tênis muito mais barato. Tipo, eles não vendem. Então, se você pesquisar no mercado, você vai achar de R$900 a R$1.200 o mid. Dependendo do estilo. Do high. Tipo, o Air Jordan Mocha, né? Tá hoje no mercado por R$3.000 e foi lançado a R$800 no site da Nike. É que assim, o que acontece nesse mercado? As pessoas simplesmente compram e esgotam muito rápido. A pessoa comprou por R$1.000 e se esgotou, a procura começa a aumentar. E ele vai botar o preço que ele quer, porque as pessoas vão pagar. É basicamente isso. Mas chega de enrolação, amor. Mostra o seu tênis. Eu queria especialmente esse, que é o Jean Red. Ele, pra mim, é uma das cores mais bonitas que tem. Foi difícil achar eu conseguir esse tênis aqui lá no Brasil. Eu tô na Irlanda e eu me mandei trazer, pedi pra trazer. Então, peguei num cara de confiança. Um cara que já tá há muito tempo no mercado também. Gente, é muito bonito esse. Eu acho lindo. Por que eu acho ele bonito? Porque ele não tem a cara... Porque assim, os vermelhos que eu via tinham cara de palhaço. Mas olha esse, é muito bonito. Eu acho lindo. Pode, claro. Olha. Então, aqui, ó. O material dele também é bem reforçado. O lobo do Jordan. Tá vendo? É um couro bem... É couro, bonitinho. Aqui, a língua do tênis fica assim, olha. A língua também, ó. Ela é bem grossa. É. Ele é super confortável aqui. A linha da Nike continua por dentro. Enfim, tem várias coisas do Jordan que você vai aprendendo que é original e que não é. Vem um outro cadarço também, não vem? Vem. Vem um cadarço vermelho, né? Sim. Eu vou ter oportunidade de usar com vermelho ainda. Acho que tá super legal. Ele, quando você coloca ele no pé, já chama muito a atenção por ser um tênis cano alto e ter detalhes vermelhos e tudo mais. E ser um Jordan, né? Que é bem reconhecido no mercado também. Eu tô aprendendo muito sobre tênis ainda. Galera que conhece mais, que tá inscrito, deixa aí seus comentários. Deixa aí nos comentários pra gente ver. Se eu falei alguma coisa errada sobre a história dos tênis, vocês me corrigem aí também que eu tô aprendendo e a gente aprende junto. Tipo assim, eu falo pra galera aqui de casa. Se você quer um tênis, porém você vê que tem promoções em algum site assim, você fala, nossa, tá tão barato. Você acaba comprando e quanto mais você faz isso, mais longe você fica do tênis que você quer. Então se você quer aquele tênis, mas ele é caro. Mas você acabou pegando uma promoção aqui e outra ali, você vai deixar aquele tênis que você tanto quer mais distante por causa da grana. Foi muito engraçado, porque o Eduardo trouxe esse negócio do Eduardo Jordan pra cá. Aí tipo, todo mundo ficou, ah, legal, não sei o que, não, não, não. E Stephanie, conheci também como Stephanie, comprou um Jordan. Ela chegou em casa e falou assim, comprei um Jordan. E é um Jordan muito lindo. Tipo, muito, 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 muito lindo. Aí, na hora que ela me mostrou, o cara atualizou o site, o Instagram. Gente, o Rafa, por favor, deixa aqui o Instagram dele, porque o cara é muito gente boa. Firmeza pra caramba, veio da Inglaterra pra gente. Firmeza pra caramba. Tipo, se você quer comprar um Jordan ou um tênis desses diferentões, procure ele, porque ele é top. Só pra vocês entenderem, um parêntese aqui. Eu tô numa, eu tô com uma meta de juntar dinheiro. E o Eduardo é a pessoa muito certa pra juntar dinheiro. E eu falei, me ajuda. E aí ele tá meio que tipo assim, você não vai comprar isso? Você não vai comprar aquilo? Se eu quiser assessoria, me chama aqui embaixo. E aí eu falei, Du, eu fiz faxina, Eduardo. Porque assim, a gente tem um combinado que tudo que é meu salário, o salário eu não posso gastar. Mas o extra de faxina eu posso, que é tipo, não é dentro do meu salário. É o que eu tô fazendo além. Aí eu fiz faxina, muitas faxinas. Aí eu falei, posso comprar? Aí ele, pode. Gente, lindo. Que é uma coisa que ela queria faz tempo também. Depois que eu olhei o dele, eu falei, ah, não é até que é bonitinho? Porque assim, apesar dele ser um tênis de basquete, mas quando você pega, a silhueta dele é muito bonita. Ela fica muito legal no pé. Ele, apesar dele ser grande, quando você coloca ele no pé, o seu pé fica menor. Então, abrindo por aqui, tem o papelzinho, outro papelzinho. Ai, gente, é bem difícil. Nossa, meu Deus. Sobre aqui. Então, o que eu vou dar pra vocês? Eu não sou muito fã do colorido. Eu sou uma pessoa que na vida, na vida eu não uso muita cor. Apesar que eu compro um vestido azul com os extenders, ai meu Deus. Enfim. Então, esse é o Berry Rules. É lindo. Olha aqui, é um rosa bem clarinho, tá vendo? Ele é um dos últimos midis que saiu. Ele é um Berry Rules, ele é um quase rosa, porque ele não chega a ser rosa, rosa. Você fica de longe, ó, tá bem branquinho, né? Aqui o logo do Jordan. O Nike, a linha pontilhada aqui, a costura que entra dentro dos remates. A língua do meu é diferente da língua do do U. Deixa eu mostrar aqui. O My Care, aqui. Aí, ele é... Ele, se você olhar de lado, esse aqui é um pouco mais alto, porque ele é o High. É, mas é pouca coisa, ó. Tá vendo? Tem uma altura. É. Tá vendo a língua aqui, ó. Porque essa língua é um pouco mais comprisa, mas se você colocar, esse aqui é um pouquinho maior. Rafa, deixa o vídeo da abertura desse tênis. Gente, são uma e meia da manhã. É uma e meia ou são uma e meia? É. Já estou perdida. Passou da uma da manhã. Eu recebi essa caixa aqui hoje. É um Jordan. E aí, eu tava tipo, ah, vou abrir amanhã, vou abrir em vídeo e tudo mais. Só que o meu excelentíssimo tá nervosíssimo. Ele pegou a caixa assim, não, vamos abrir isso hoje. Abriu aqui, ó. E meu Jordan, meu primeiro Jordan. Nossa. Ó. Olha. Cadê o código de barra aqui? Enfim, vou mostrar tudo mais detalhado no vídeo. Uau. Esse é muito lindo. Meu Deus. É muito lindo. Esse é meu presente de 25 anos. Caraca, amor. Gostou? É muito lindo. Olha isso. Olha só, o bebê. Esse é meu bebê. Esse é meu bebê. Eu vou mostrar mais, vou mostrar mais, vou mostrar mais. A questão é, eu não queria abrir, eu queria abrir aqui no vídeo, mas o Eduardo, ele tava tipo assim, ai, pelo amor de Deus, abre seu tênis, pelo amor de Deus, abre seu tênis. Ai, tô comberrada esse tênis. Aí abriu. Eu, o que que eu pensei? Tipo, no verão e primavera, eu uso ele com cadarço branco. Chegando no inverno, eu vou botar cadarço preto, porque eu gosto de looks mais escuros no inverno, então acho que vai dar aquela quebrada no tênis. Eu que sempre julguei, julguei mesmo o Jordan. Agora eu tenho uma lixinha de tênis que eu quero, uma lixinha de coisas que eu quero trazer. Da Jordan. Da Jordan. Esse é meu novo bebê, eu paguei 219, 220 euros, eram 190 libras. Eu achei um preço bem legal, vou postar o Instagram dele aqui de novo. Ele é novo no mercado, então eu encontrei com ele por esse valor e eu encontrei um cara que tá há muito tempo vendendo por muito mais caro. Mas claro, pesquisamos, buscamos, entendemos o mercado dele, mas eu não achei caro, caro. 220 euros, lembrando que a gente, sem converter essas coisas aí do Brasil, a gente mora aqui, e a gente paga com euro, a gente paga com o nosso trabalho daqui. Então se você for mandar pro Brasil, sei lá, você vai ver que seu tênis é muito mais caro, mas pra gente é acessível. A maior dificuldade do Jordan é, além de ser caro, ter uma questão de oferta e demanda dele que é absurda. Dificilmente você acha um Jordan, em uma loja. E quando você acha, nunca tem a sua amemoração ou nunca tem a cor que você quer. Justamente por esse mercado ter pouco tênis pra muita gente, então realmente a galera coloca um preço bem caro. Esse mundo de sneakerhead aí tem muita coisa, tipo, tem lista VIP, você sabia que tem lista VIP? Tipo, a Nike libera pra pessoas que são, tipo, compradores, assíduos, uma lista antes pra comprar tênis. E é isso! Me deixa aqui nos comentários se vocês têm vontade de ter um tênis diferente, se, tipo, sneakerhead, tipo, não é pra você, que tá tudo bem também. Se vocês gostaram desse tênis, tem indicação de tênis diferente pra gente dar uma olhada. Indica aí qual é o seu tênis preferido, você que gosta de tênis. Deixa nos comentários. Por favor. E acho que é isso, né, amor? É isso. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem Eduardo mais um canal, porque é uma pressão pra ele estar aqui, tá? Não é por livre espontânea vontade, não, é uma pressão. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo. Tchau! Tchau!